Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma aula de narrativa antiga, dessa vez mudando para o mundo romano. Hoje a gente vai falar da poética neotérica, especificamente vamos falar de Catu. E eu vou tentar dar alguns aportes iniciais para a gente pensar uma mudança profunda cultural entre o universo arcaico e o universo helenístico que a gente já teve e a mudança para o universo romano. Veja, há uma mudança temporal muito grande aqui. Nós estávamos falando de primeiros poetas do século oitavo, sétimo, sexto, antes de Cristo, na Grécia, em Polis, que são cidades-estado, bastante diferenciadas nos seus modelos culturais, rituais e por aí vai. Depois nós fomos para um modelo helenístico de escrita. Isso só pensando no mundo greco-romano, né? A gente foi para um modelo helenístico que envolvia a difusão de uma noção imperial com uma política de preservação da sua literatura e que acabava criando, como eu falei para vocês, um certo sistema literário e que pode ser lido como os primórdios numa continuidade ocidental daquilo que a gente entende por sistema literário, né? Porque eles começam a olhar para as obras do passado e escrever no presente segundo aquelas regras, ou seja, produzindo uma literatura de segunda mão. Bom, isso vai ser radicalizado com o advento da literatura romana, porque a literatura romana se põe em uma origem. E isso já faz toda a diferença. Se a literatura grega era uma espécie de continuidade complexa, em que em algum dado momento um povo olha para os seus ancestrais poéticos e decide considerar aquilo como um fundamento da sua literatura, no caso da literatura romana nós temos uma criação que se dá em segundo grau. Nós temos toda uma literatura oral que desapareceu, basicamente. A gente sabe que as origens dos jogos fesseninos estão em práticas orais arcaicas romanas. Os romanos falam de alguns cantos de banquetes que se perderam, cantos conviviais. A gente sabe que eles tinham alguma prática que se aproximava do teatro. Os cantos fesseninos também poderiam flertar com uma noção dramática. Mas tudo isso está completamente perdido e os próprios romanos vão pensar a origem das suas letras como a origem de uma produção escrita derivada. E essa condição de escrita e derivada sempre estará em diálogo com a literatura grega. A partir desse drama, em geral, o nosso temperamento muito romântico tende a ver... Então, se os romanos imitam os gregos, não tem nada de novo nos romanos e o que há de novo está nos gregos. Ali é a origem, ali é a criatividade, o impulso natural. Quem lê Nietzsche vai falar que ali tem uns ímpetos dionisíacos, tal, tal, tal. É muito ingênua essa leitura. Eu espero que a disciplina aqui sirva para evitar isso. Tanto porque já mostrei para vocês que dados... Espero que vocês tenham percebido, né? Da poética amorosa arcaica, por exemplo, dialogam com alguns dados do Oriente Próximo. A poesia helenística, que é grega também, ela é secundária, tributária, do período arcaico. E a poesia romana vai ser tributária de todo esse histórico assumidamente tributário. Então, vai criar uma noção de uma literatura que não é só a literatura de um povo. Isso talvez seja, ainda mais do que os helenísticos, a definição de um sistema literário. É um sistema literário que é voltado, dobrado sobre si mesmo e atento a uma construção que é sempre outra e de fora. Então, pensando a literatura como sistema, e não como práticas do poema, por exemplo. Então, eu vou fazer muito rápido um panorama ainda mais rápido do que eu fiz na disciplina de narrativa antiga semana passada. Quando esse ponto inicial em que os romanos dizem que surgiu a literatura romana é a obra de Livio Andronico, chamado Odisseia, Odüssia, em latim, em que ele, geralmente a palavra mais comum é dizer que ele traduziu. Vai ser sempre um problema cultural dizer o que é e o que não é tradução na cultura romana, exatamente por causa desse vínculo pesado com os gregos. Mas dizem que ele traduziu, chama-se de uma tradução da Odisseia homérica. Mas há um detalhe muito singular, a dele é muito mais concisa. A homérica tem 24 cantos, a Livio Andronico tinha provavelmente 2 ou 4 cantos. Ou seja, não é uma tradução como a gente fala. Não é pegar verso a verso homérico e dar um equivalente latino. É uma recriação a partir de Homero, com outros patamares estéticos. Ele, especificamente, esse Livio Andronico, vai traduzir, mas sabe qual verso que ele vai usar? Um verso chamado Saturno, que é um verso romano, sem equivalente grego. É um verso, deixa eu editar aqui, sem equivalente grego. É um verso oral romano. Então ele vai traduzir um conteúdo grego para uma forma romana. Um modelo de vocalização romana. E isso vai ser tão forte que, pouco tempo depois, um outro poeta chamado Névio vai escrever uma guerra púnica. Um poema sobre uma guerra romana, que é a guerra de Roma contra Cartago. A primeira guerra púnica, da qual ele participou como combatente. E vai ser um poema épico e ele vai escrever um poema novo, então, sem fundamentação grega. Em metro romano, no Saturno, com conteúdo romano. Vai fazer uma épica, ou seja, olhando para Homero, mas usando tanto a forma quanto o conteúdo romano. E vai, talvez, aplicar traços dessa poética homérica no modo de narratividade romana. Todas essas obras que eu estou comentando aqui estão só em fragmentos. A gente não tem nenhuma delas em bom estado. Para variar os detalhes. Do livro Andronico, por exemplo, a gente tem detalhes suficientes para ver que, às vezes, ele traduz. Muitas vezes, ele constrói o primeiríssimo verso da obra dele. Daria para ser lido como uma tradução do primeiríssimo verso da Odisseia. Mas ele não traduz todos os versos, verso a verso. Essa é a questão. Há um modelo de tradução que é criativo, radical. Não é só ligeiramente criativo. O terceiro grande nome, e essa vai ser a guinada, que vai estabilizar o modelo de criação romano, vai ser Enio. Quinto Enio. Esse cara vai escrever uma obra chamada Os Anais. E ele vai escrever uma história de Roma, ano a ano, das origens até o tempo dele. Ou seja, vai seguir o modelo do Névio, de que o assunto a ser tratado é romano, só que ele vai criar uma inovação em Roma. Ele vai usar o exâmetro datílico, esse que está escrito aí, que é o metro da época homérica. Ao fazer isso, ele vai estabelecer o seguinte paradigma para a criação literária romana. As formas serão importação grega, porque ali eles atingiram, do ponto de vista romano, um artifício formal exuberante. No entanto, o paradigma é de adaptação à cultura romana, com suas demandas. No caso dele, uma história de Roma. Eu peguei exemplos da época, porque esses são mais ou menos bem documentados, estão nas origens daquilo que a gente chama de literatura romana. E ali a gente percebe um embate sobre como regularizar a literatura romana, no século III para II a.C., a partir do contato que os romanos tiveram com os gregos quando começam a dominar a Grécia. Então, o Horácio, o quinto Horácio Flaco, poeta do século I a.C., que a gente vai ver depois, na arte poética, ele vai dizer que... Na arte poética, não, desculpa. Numa das epístolas dele vai dizer que os romanos capturaram a Grécia, mas a Grécia capturada capturou os romanos culturalmente. E é esse o efeito que a gente vai ter. É um caso raríssimo, em que um povo domina outro, massacra outro, escraviza outro. No entanto, aceita boa parte da produção cultural do povo que foi dominado como uma produção de alto nível digno de respeito. Isso vai ser a filosofia, a oratória, a poesia. Só que a gente, então, não deve ler ingenuamente essa mudança, porque os romanos, de modo algum, incorporaram de modo subserviente essa poesia grega. Eles incorporaram a partir de uma série de experimentações e sempre interessadíssimos em produzir reflexões sobre sua própria vida. Então, não é uma incorporação passadista ou desejosa de fazer tal qual era no passado, mas é o desejo de desdobrar competitivamente e produzir uma literatura autóctone romana que pudesse, a partir dos critérios gregos, ser superior à literatura grega. Esse é o sonho romano. Então, não é se pensar como de segundo grau decadente, mas em pensar em segundo grau da lógica do agon, do combate, da agonística. Portanto, de uma disputa. E a palavra-chave para esse universo vai ser emuláquio, emulação, que é, para um romano, o procedimento de imitar competitivamente e livremente. Tomar por modelo alguém que se considera um grande poeta, com grandes qualidades, e tentar superá-lo através de outras qualidades que ali não estão contempladas. Na narrativa antiga eu tento falar isso de Vigílio, como imitador de Homero. Aqui a gente vai ver alguns processos imitativos e eu queria que vocês olhassem com bastante atenção para isso. Mas o fundamental é entender que esses poetas escrevem, seguem, então, o modelo do helenístico. É uma poesia marcada pela escrita, mas que ainda é atravessada pela oralidade, e que, sendo marcada pela escrita e atravessada pela oralidade, se concebe como literatura de segundo grau, se concebe como literatura bilíngue, portanto, não escreve em latim para quem não sabe grego, mas escreve em latim para quem também sabe grego, e que quer, o tempo inteiro, produzir uma relação de tensionamento com seus modelos. Os modelos não estão escamoteados, eles estão explícitos. Um teórico italiano chamado Gian Ghiagio Conte, ele tem um livro que saiu em inglês, na verdade, que é Rhetoric of Imitation, a retórica da imitação. E ele trata a imitação não como um ato de subserviência, nem como um ato de mero dispositivo imitativo, mas como um jogo retórico que condiciona as expectativas de leitura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que imitar não é um caminho possível, dentre vários outros poéticos, mas é o caminho determinante para o reconhecimento de que uma obra é literária, no limite. Isso entre os romanos. Então, quer dizer que imitar os gregos, falta de criatividade, mas é o próprio código regulador para saber que aquilo é um poema. Eu diria, é mais ou menos equivalente a um certo período da literatura moderna europeia, de que fazer poesia era rimar. Poesia portuguesa. Tem que ter rima. Essa era uma condição da poesia. Tem que ter metro. Era uma condição da poesia. Então, eu diria, seriam retóricas da poética. Há códigos a serem seguidos para que se reconheça algo como poesia. Entre os romanos, para que se reconheça algo como poesia, era necessário ter metro. Não qualquer metro, mas os metros pré-regulados pelos gregos, depois desse período de experimentação. E era necessário também que houvesse um jogo imitativo e emulador com modelos gregos, portanto, com referências explícitas, intertextualidades explícitas e não sutis, necessariamente. Há outras sutis também. Para que se produzisse uma competição e esse hibridismo cultural entre o universo romano contemporâneo e o universo literário, agora já plenamente literário, como se concebia os gregos, faça emergir um objeto que é novo, dentro das regras do velho, mas plenamente novo. Isso pode parecer abstrato falando, mas eu acho que quando a gente chegar nos exemplos, a gente vai ver como as referências não estão ocultas, mas não é uma tradução. Há uma manipulação do texto. E o que eu quero que vocês entendam é que essa manipulação não é meramente um desvio para dizer que tem algo novo, mas é a explicitação da relação com o outro em que o abismo das diferenças aparece como parte do intertexto. portanto, como uma retórica. Todo texto tem um subtexto que está sendo tensionado sem parar para ver o que acontece. Daí que eu estou falando. É fundamental ler os gregos, eles são fascinantes, mas daí concluir que os romanos não sejam fascinantes só pode se dar a partir de uma leitura romântica do literário e uma leitura talvez excessivamente condicionada também pelas noções de vanguarda, de invenção, que não é e nunca foi o que condicionou o movimento romano de criação de poesia. Então, é ler errado. Não tem outra palavra para dizer. É ler errado. Não entender o que está em jogo. Eu diria, para a gente conseguir ler direito o que está em jogo, a gente tem que ler muito devagar a poesia romana. Como eu já sugeri, a poesia helenística também precisa ser lida muito devagar. Ela tem muita sutileza no seu modo de construção porque ela é uma construção letrada feita para tirar o maior proveito possível das novas condições miméticas de reprodução. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Vou ver se eu compartilho a tela. Eu vou começar com os epigramatistas antigos. anteriores a Cthulhu para depois a gente poder... Claro que o negócio já está todo desandado ali. Então, vamos achar a página aqui e depois a gente vê como resolver isso. Deixa eu tirar e colocar de novo. Vamos ver. Vou colocar só a mim. Depois eu vou botar aqui. Aí. Então, vamos lá. Vamos ver esse poema de Póssio Licino, século I a.C. Então, a gente está no período republicano romano. É um epigrama. A gente já viu o epigrama. O poema curto está escrito em dístico elegíaco. Então, são dois dísticos em que ele tenta explicitar muito concisamente um poema amoroso. Vocês vão ver que ele está mais ou menos na estética kalimaquiana, que é a que vai imperar no modelo romano. Porque, como já nasce como literatura letrada, há, claro, uma fascinação com os poetas arcaicos gregos, mas essa fascinação vai ser sempre mediada pelo próprio desenvolvimento da literatura grega e sua codificação numa estética do livro, numa estética da escrita, que é atravessada pela oralidade. Então, a gente tem aqui um epigrama que é claramente kalimaquiano no seu gosto, mas que não tem um equivalente grego exato, pelo menos. Ó guardião das frágeis crias das ovelhas, queres fogo? Anda. Queres? Fogo é o homem. Se toca um dedo, logo acendo toda a selva. Tudo que vejo, todo gado é chama. Então, é um poema amoroso e incendiário. A gente já viu a tópica do fogo lá em Calímaco. Ela não é novidade. Em Safo, descrevendo, ela sente um fogo correndo na pele. Mas o poema é concentradíssimo e ele é ágil no seu movimento. O guardião das frágeis crias das ovelhas é um pastor. Você quer fogo? E aí, rapidamente, esse fogo vai se tornar um fogo amoroso, mas sem ser explicitado nunca. Anda, queres? Fogo é o homem. Se toca um dedo... Veja, o poema é homerótico, inclusive. Logo acendo toda a selva. Então, um dedo de toque amoroso incendeia a floresta. Tudo que vejo, o gado, vira chama. Então, esse é um poema de promessa amorosa, né? Tentando seduzir um pastor. Esse está sendo citado por Aulo Gélio nas Noites Árticas, em que ele cita alguns poemas homoeróticos romanos. Eu vou falar de homoerótismo romano em breve. Então, vamos para mais um. Vou fazer aquela mesma coisa. Vou tirar, vou só para mim. Volto para cá. Agora, vamos ler esse segundo aqui, do Quinto Lutácio Cato. O Espírito me foge, como sempre rumo a Teotimo. Encontra seu refúgio. E se eu não proibir? E se ele não guardar em si meu fugitivo e o lançar longe? Eu vou buscá-lo, que apavora me perdê-lo. Que faço? Vênus, dá-me algum conselho. Aposto que quem esteve presente na última aula ou quem leu epigramas de Kalímaco para outra aula reconhece claramente qual é o modelo que está sendo citado aqui. O poema de Kalímaco, em que ele fala que metade da alma foi embora atrás de um jovenzinho. O Espírito, que é o sopro. Lá era psiquê, que também é o alento respiratório que dá vida. O Espírito me foge e agora vai para Teotimo. E lá ele busca refúgio. Em Kalímaco, a gente demora para saber. Ele se pergunta para onde foi o Espírito. Então, todo aquele modelo que está em Kalímaco da pergunta, para um leitor romano que já conhece o poema, seria banal. Ele corta a dúvida de para onde foi e já vai para a conclusão do poema de Kalímaco. Só que o poema de Kalímaco fala lá eu falei para ninguém aceitar a minha alma. Terminava assim. Aqui não. Ele já se preocupa de outro modo. E se o menino não aceitar? Para onde vai? Entra-se uma nova pergunta. Mas para a gente perceber o efeito do epigrama, a gente tem que estar aberto às conclusões e ao movimento feito por Kalímaco para depois ver o movimento de cátulo. Se eu não proibir, se ele não guardar em si meu fugitivo e o lançar longe, quer dizer, meu espírito foi lá, minha respiração, minha força vital foi atrás de Teotimo. E se ele não guardar essa minha alma que ficou lá, o que acontece? Eu morro? Eu vou buscá-lo. Apavora-me e perdê-lo. Quem? Teotimo ou o espírito? É o espírito, né? Mas o espírito está com quem se ama. O que eu faço? E o poema se termina numa aporia, uma aporia complexa, porque o poema também é uma brincadeira, quer dizer, eu vou atrás do meu espírito que está com o Teotimo, quer dizer, eu vou atrás do Teotimo, quero ter uma noite com o Teotimo. E aí ele pergunta, pede conselhos para quem? Para Vênus, a própria deusa da sedução e do sexo. Ele quer conselho com a deusa do sexo. O que ela vai aconselhar? O que vocês acham? Fica em casa? Joga baralho? Ela vai falar, vai lá e faça o que o seu desejo manda. Então, essa é a construção do poema. Ela está tensionada com o original grego, mas não tem nada de subserviência, ela desdobra exatamente para onde o original grego não vai. Ela quer nos dizer algo que o original grego não disse, mas que potencialmente anuncia. Então, ela desdobra, criticamente, com um olhar certeiro, esse poema outro. Nem toda poesia romana tem que ter um um original grego, mas ela quase sempre vai trabalhar em cima da noção de lugar comum. Podia estar com um livro fácil aqui, mas ele não está aqui. Um livro muito bonito do Francisco Aschka, professor aposentado da USP, chamado Lírica e Lugar Comum, que é basicamente para estudar isso, sobretudo na poesia de Horácio. Então, Lírica e Lugar Comum. Aqui a gente tem um exemplo maravilhoso. Manipulação do lugar comum, do amor comum, um deslocamento da alma, uma doença, e isso se desdobra para um outro lugar. Então, o lugar comum foi manipulado. A gente pode pensar, então, que a poesia romana é uma poesia que busca os lugares comuns e tenta manipular o lugar comum para produzir uma pequena novidade. Então, o objetivo não é chutar a porta e fazer algo, fingir que você inventou a roda semana passada. O objetivo é, inclusive, partilhar com o leitor dessa tradição que vem de antes. Então, você conhece aquele poema, eu também, né? Mas olha o que eu vou fazer com ele. E a graça está, então, em ver o desdobramento de um outro poema, ou de uma determinada tópica, ou de um determinado imaginário, que é feito sutilmente a partir de expectativas já dadas. Aqui, acho que é um poema exemplar para a gente ver, ainda antes dos neotéricos, como isso funciona. Vou só ler rapidinho esse outro aqui, sem comentar, só porque é muito bonito. Já que hoje é dia do orgulho LGBTQI+, né? Vamos ler mais um poema homerótico bonito. Eu levantei saudando a aurora que surgia, mas súbito surgia rócio, a leste. Peço perdão por você estar, deuses celestes. Mortal era mais belo do que um deus. Então, ele acorda para saudar a aurora, que está a leste, mas vem rócio, que é um nome que ecoa orvalho também, o nome dele. E ele precisa aceitar, assumir. Esse rócio surgindo do lado da aurora era mais belo do que os deuses, mais belo do que a própria aurora. Novamente, a gente tem uma imagem de fogo, natureza em descontrole, limiar da... A gente vai ver isso no Catulo e a gente vai ver isso em Horácio, em algum momento, sobre esse limite do aceitável do que se falar. Ele comete uma espécie de blasfêmia, ele fala que o humano é mais belo do que um deus. Bom, chegamos a Catulo. O que a gente precisa saber para entender Catulo e os neotéricos? Então, vamos escrever aqui. Opa, está escrito errado. Bom, ali por meados do século I a.C., forma-se uma pequena escola literária. Chamar de escola talvez seja exagerado, mas forma-se um grupo, uma coqueterie, se a gente pensar, um grupo com afinidades, aparentemente existenciais e poéticas, que vão de encontro à tradição romana. Eu sugeri para vocês ali, com aqueles movimentos do Livio Andronico, depois do Nébio e Enio, que o que passa a se imperar é conteúdos romanos com forma grega. Esses conteúdos romanos, do ponto de vista da moralidade romana, esperava-se que fossem grandes elogios à Roma e uma celebração da grandiosidade romana. Ao fazer isso, então, o poeta teria uma função cívica, moralizante e política de reforçar o status quo da sociedade. Não seria muito diferente do modelo grego arcaico, talvez. Só que agora, no modelo romano imperial. No entanto, a literatura grega oferecia trocentos exemplares sobretudo na poesia lírica que não caberiam nesse modelo. E o que acontece é que, depois de um certo tempo, uma série de romanos lendo, vocês viram ali os epigramas, começam a ficar fascinados com essas poéticas da subjetividade individual que não dizem respeito aos anseios da sociedade como um todo. E aí se começa a produzir uma poesia extremamente sofisticada, muito mais sofisticada que essa dos primeiros tempos, muito mais imitativa do que havia de mais sofisticado grego do ponto de vista técnico da arte, da manipulação do texto, e que está completamente desinteressado em fazer o louvor de Roma. Está muito mais interessado em contar detalhes pequenos da vida ou mitos obscuros ou figurações do baixo e do grotesco na literatura, algo muito mais próximo daquilo que eu falei para vocês que era recorrente em Teócrito, em Calímaco, em Apolônio de Rodes. Ou seja, são figuras que pensam a literatura grega como também um lugar de produzir pequenas ilhas ou paraísos artificiais do pensamento que não precisam responder diretamente à cultura romana, embora sejam fundadas em experiências romanas. Cícero, o orador Cícero, numa carta, vai falar dessa geração aí e vai chamar esse pessoal de Neóteroi. Neóteroi, na verdade, não é uma palavra em latim, é uma palavra em grego, que quer dizer os mais novos. Comparativo de mais novo. Neós é novo, Neóteros é mais novo. Não é o mais novo, não é um superlativo, é um comparativo. Essa galera aí, os mais novos. Basicamente, seria o equivalente a alguém da minha idade chamar vocês aí de millennials. Eu estou sendo pejorado. Eu estou usando um senso pejorativo com vocês, vocês, seus milênios. Então, ele está usando isso, uma palavra grega, para falar esses poetinhas novos aí, essa juventude aí, com gostinhos gregos, né? Usando, inclusive, a palavra grega para afetar esse detalhe. Isso numa carta. E isso acabou pegando. Então, não é uma escola neotérica, mas a gente costuma chamar essa geração de poetas novos, ou neóteroi, ou poeta inoui, por aí vai, para marcar que o próprio Cícero reconhecia uma diferença de gosto, de estilo, de projeto literário. E Catullo é o grande nome desses poetas, porque é o que sobreviveu em melhor estado. A gente tem uma tradução que está há um tempo esgotada, mas eu sei que em breve sairá a nova edição revisada, que é desse aqui, o livro de Catullo. Tradução de João Ângelo Oliva Neto, que é professor da USP, foi meu orientador de doutorado. Tem uma introdução muito boa, essa edição aqui, não sei como é que vai ficar a nova introdução, é bastante nota. Além de uma tradução poética, que eu tenho várias traduções de Catullo e Espaças, mas as que eu estou usando na disciplina são do João Ângelo Oliva Neto. Aqueles outros poetas epigramáticos mais antigos estão tirados daqui, Por Que Calar Nossos Amores, Poesia é uma erótica latina, da qual eu faço parte. São quatro organizadores, Armando Carvalho, eu mesmo, Márcio Meirelles Gouveia Júnior, que nesse momento, acho que está fazendo pós-doutorado na UFMG, eu não tenho certeza se já começou, e João Ângelo Oliva Neto, que é professor da USP, tem conta também com traduções do Leandro Dorval Cardoso e do João Paulo Matede, aqui nesse projeto. Mas Catullo é o principal nome, e é o que chegou em melhor estado para a gente. Então nós vamos ler aqui agora alguns poemas, eu vou tentar levantar alguns dos principais aspectos da poética de Catullo, tentar levantar alguns problemas. O primeiro que eu quero marcar para vocês, pegando ali o mote do homoerotismo, é algo que está na minha introdução a esse livro, Por Que Calar Nossos Amores, em que eu tento explicar que a pederastia, que era uma instituição ateniense, a pederastia era, resumidamente, como eu falei em outra aula, a prática em que um homem mais velho tem uma relação com um rapaz muito jovem, em berbe ainda, e é uma relação que mistura, tutela, educação e sexualidade. Então esse homem fica responsável pelo mais novo, cuida dele, e ao mesmo tempo dá um conhecimento, mas eles podem ter, por um período em que esse rapaz ainda não é barbado, uma relação que é homoerótica, que envolve sexualidade. Para os atenienses, sempre com a ideia de que o mais velho é um ativo, o erastes, aquele que ama, enquanto o menino é um passivo, o erômenos, aquele que é amado. É um participo passivo, erômenos. Então há aí um desequilíbrio. O adulto é senhor de si e senhor do outro, enquanto a criança, que ainda não atingiu a sua maturidade e, portanto, não precisa responder pelos deveres da masculinidade de um universo patriarcal, pode ser submisso. Mas os atenienses não aceitavam, por exemplo, dois homens adultos que se amassam e quisessem se casar ou coisa do tipo. Então os atenienses nunca aceitaram a homoafetividade ponto de qualquer modo. Havia regras que organizavam um período para que isso fosse socialmente aceitado. Os romanos nunca tiveram uma instituição equivalente à pederastia. Um menino romano já tinha o seu corpo protegido por lei, de modo que um sexo com um menino romano era crime. não é como pedofilia na nossa cultura, mas era um crime. Esse crime tem um nome técnico de estuprum, que eu comentei na aula sobre arquílogo. É um crime sexual com um menino. Portanto, ele era intocável, assim como as meninas. Quem era tocável eram os escravos e as cortesãs, figuras que não tinham estatuto de cidadania no universo romano. Então, o sexo com escravos era aceitável, por exemplo. Um dono de escravos poderia fazer sexo com seus escravos homens ou mulheres, pequenos, jovens, adultos, porque essas figuras vilmente eram tratadas como não detentoras de qualquer repertório de dignidade do cidadão livre. Então, é um caso de humilhação. e nesse imaginário, portanto, o homem, o detentor do poder, subjulga o outro. Então, é uma noção aristocrática da sexualidade e que as noções de masculinidade estão vinculadas com o poder e as noções de feminilidade estão ligadas com a perda do poder. Então, o escravo, ele é afeminado no sentido de que ele partilha da ausência de poder da mulher. No período romano, até fins da república, praticamente, a mulher não tinha direito a ter bens. se ela ficasse viúva, por exemplo, ela era devolvida ao pai, ela voltava a ser posse do pai. Se o pai tivesse morrido, ela se tornava posse do irmão e por aí vai. Então, de modo que ela não podia ter independência nem no caso de uma viúvez. Veja, portanto, que a relação no imaginário patriarcal romano da mulher e do escravo é próxima, ela é posse. Estou falando de tudo que a gente vê em Catulo, uma poética da feminilidade, que não é necessariamente homoerótica. E nós vamos ver, como já vimos nos outros, uma imitação do modelo homoerótico, mas que não tinha fundamento real na vida dos romanos. Só que, certamente, passou a ter alguma influência na explicitação de desejos daquilo que a sociedade não autorizava. Isso quer dizer o quê? Que os romanos encontram na literatura grega, assim como muitos de nós encontramos, um modo de falar de desejos que a própria sociedade não aceita bem. Então, eles conseguem cantar o desejo homoerótico sem poder realizá-lo, porque dois homens da elite nunca poderão ter um relacionamento socialmente aceitável. Então, tudo teria que ser feito escondido. E se dois adultos forem pegos em um relacionamento, eles serão condenados publicamente. Sobretudo, aquele que for o passivo, porque, para eles, o passivo é aquele que perde o seu estatuto de macho detentor do poder. Ele se torna subserviente a outro homem. Penetrar alguém é dominar alguém. E aí, nisso, ainda é claro, vai ter rebaixamento. Sexo oral, para eles, é ainda pior. É mais rebaixado ainda, porque seria ofertar prazer ao outro sem receber prazer. Então, um homem, por exemplo, fazer sexo oral numa mulher, para eles, é uma ação feminina. porque é um homem saindo da sua posição de poder e tomador do gozo para alguém que oferece o gozo ao outro. Então, é um código em que a sexualidade está atravessada de uma noção de poder. Eu não diria que a nossa sociedade está desprovida disso, mas são outros códigos. Pode até flertar com essas ideias romanas, mas não é uma manutenção plena. Mas é importante pensar isso. Então, o que eu quero dizer com isso não quer dizer que era só assim que se tinha relacionamento. O que eu estou falando pra vocês é mais ou menos quais são os códigos da fala pública, da ação pública. Óbvio que na vida real as pessoas sempre fizeram mil coisas como sempre fizeram mil coisas. O que eu estou falando é quais são os comportamentos socialmente aprovados ou não. tanto na Grécia haveria dois adultos que poderiam se desejar e se concretizar quanto em Roma. O problema é o que você pode falar publicamente, assumir publicamente e o que você não pode falar e assumir publicamente. É o que estava interessando aqui e pensar que a literatura grega e o seu código homerótico entram na literatura romana. Vai ter muito menos poesia homerótica romana do que tem grega, por exemplo, porque não há fundamento histórico pra isso, mas passa a invadir porque invade o imaginário e o imaginário constrói a realidade. Ele não é algo desinteressado do mundo, desvinculado do mundo. Então vamos começar a ler aqui alguns poemas. Os primeiros vão ser pra gente discutir a poética kalimaquiana ali em Catulo, quais são os paradigmas de poesia. E depois a gente vai ver alguns que vão envolver questões culturais mais complexas. Vamos ver aqui, então. Vamos começar. O primeiríssimo poema do que é o livro de Catulo. O livro de Catulo é uma organização literalmente póstuma. Então não dá pra saber se ele projetava um livro assim. Eu não vou ter tempo de comentar com calma, mas a primeira parte é polimétrica, tem poemas de vários metros, e a segunda parte é só indístico elegíaco. Sendo que a parte do meio é metade polimétrica e metade indístico elegíaco, mas ela é feita de poemas longos. Então, há quem divida o livro de Catulo em três livros, poemas breves, polimétricos, poemas longos e depois epigramas, e há quem divida em duas partes, uma polimétrica e outra monométrica de disco elegíaco. Eu não vou entrar nisso, porque isso levaria a uma tentativa de análise do livro de Catulo, o que é um super problema, porque não há nem como garantir que ele projetou isso. O que é curioso é que o livro funciona como livro. Seja lá quem organizou, o próprio Catulo, um editor póstumo, pensou na disposição dos poemas pra funcionar. Então o primeiro funciona como abertura. A quem dedico esta graça de livro novinho em folhas recém-buriladas? A ti, Cornélio, pois tu costumavas ver uma coisa qualquer nestas nugas. Já desde o tempo em que ousaste primeiro na Itália inteira explicar toda a história em três volumes muito sábios por Júpiter, muito difíceis. Contigo, então, leve, leve-se-te que o que for de livrinho, que viva, ó Deusa Virgem, mais de um século. Então vamos lá. O poema é uma abertura. Pra quem eu vou dedicar? Então os livros geralmente são dedicados a alguém. A quem eu vou dedicar esse livrinho? E repare, o livro é novo, com folhas buriladas. Ele pega a metáfora da pedra pomes porque era usada pra lixar os livros no final e deixá-los macios, sem asperezas do papiro. Então esse livro, o próprio livro é aparado até ficar liso, tal como a poética. Então tem o primeiro traço. A poética de burilar. A palavra burilada na tradução é bem escolhida. A Cornélio Necus foi um historiador porque você costumava ver alguma coisa nestas nugas. Outro aspecto então importante. Ele considera que o livro é de nugas, bobagens, bagatelas, assuntos sem importância, ou seja, contrários a uma poética elevada, grandiosa, patriótica, romana. E você via isso desde que você usou o primeiro, o primeiro na Itália, segundo detalhe importante, alguém que é inovador, você foi o primeiro na Itália, Cornélio Necus, a explicar toda a história, é um historiador ambicioso, em três volumes muito sábios por Júpiter muito difíceis. Veja, três volumes não é o equivalente da nossa cultura de um cara produzir um livro de três calhamaços de 1.500 páginas. Um volume num livro romano dá mais ou menos 30, 40 páginas no máximo na nossa cultura. Então esse cara escreveu uma história do mundo em três volumes, algo em torno de 120 páginas, 150 se vocês quiserem exagerar. Ou seja, é um escritor conciso. Isso está sendo louvado em Cornélio Necus com mais duas palavras-chave. Sábios são cultos eruditos. Sábio não no sentido de sabedoria grandiosa, mas de conhecimento técnico e difíceis, elaborados, complexos. Então, veja quais são as palavras. Burilado, trabalho técnico, nuga, ou seja, desimportância da cultura grandiosa, patriótica, erudito, ou seja, um livro de quem trabalha em cima de livros e complexo. Complexo não quer dizer de difícil entendimento imediato, como a gente vai ver em outros aqui. Contigo, então, leve, leve este que o que for de livrinho. Veja, o livro é um livrinho. É afetivo, o diminutivo, mas é também a descrição de uma poética menor, calimaquiana, como a gente viu. Então, muito trabalho literário, prezando qualidade em pouca quantidade. Que viva o deus a virgem mais de um século. Muito provavelmente Minerva vinculada aqui à produção literária, ao saber e ao trabalho artesanal. Que viva mais de um século. O século é uma geração, não é cem anos redondos. Então, que esse livrinho dure pouco. Não há nem pretensão de eternidade, é um trabalho diminuto, aparentemente, sem pretensões. A gente vai ver que não é bem isso. Não é despretencioso. Mas é uma guinada, e essa guinada vai ser violenta na cultura romana, porque depois de Catula a gente vai ter uma série de poetas interessados em tratar as nugas, os assuntos menores, as nonadas, as bagatelas da vida. E o segundo poema que a gente vai ler é precisamente uma bagatela. Um poema dedicado para um passarinho. Pássaro, delícias da minha amiga, com quem brincar e ter no colo, a quem no ataque dar a ponta dos dedinhos e acres dentadas incitar costuma, quando lhe apraza o meu desejo ardente, um capricho, um gracejo preparar, não sei qual um consolo a sua dor. Creio, para acalmar o ardor assim, poder eu também brincar contigo e tristes aflições tirar do peito. É tão bom para mim quanto a menina veloz se diz que foi a maçã de ouro que o cinto atado há muito enfim soltou. Vamos lá. Foi uma celebração de um passarinho. A gente vai ver ali em Marcial, Marcial sugere para a gente que desde a antiguidade todo mundo sabia que o passarinho era um pinto. É, é um poema peniano. Qual é o passarinho com qual a amada dele brinca? É um falo. Uma possibilidade de leitura, então alegórico. Ou é um passarinho, um bibelôzinho, um brinquedinho. É, um passarinho de verdade, um pardalzinho. Ele é uma delícia, é uma palavra para descrever o favorito, o xodózinho, poderia ser uma tradução para delíquia, que ela gosta de brincar e tem no colo, ela põe um dedinho para ele morder. quando, veja que tem palavra de desejo ardente, o capricho, um gracejo, né, e serve como um consolo à dor. Pode ser a própria poesia também, né, é uma brincadeira, um jogo que consola das dores. Mas aqui a gente está no passarinho. Para acalmar um ardor, né, ai, poderei eu também brincar contigo e tristes aflições tirar do peito. Quem me der, então, eu ser. Tem o Fagner com quem der eu ser um peixe, para não ter o límpido aquário mergulhar, em Catulo a gente tem quem der eu ser um passarinho para brincar no teu colo e morder os teus dedinhos, né, e tirar eu, sendo o passarinho, as aflições do peito, né, ou tirar eu as aflições do teu peito, né. E aí vem uma comparação estranha que muitos comentadores acharam que era um outro poema, porque a guinada temática é brutal. Eu não tenho como responder para vocês se há uma falha, mas faz sentido analisar como um poema só. É tão bom para mim enquanto a menina veloz se diz que foi a maçã de ouro que o cinto atado há muito, enfim, soltou. Esse é um mito em que o nome da menina varia. Às vezes é Atalanta. É uma menina que não queria se casar e era grande na corrida e ela era virgem e então todo mundo que tentava se casar com ela tinha que vencê-la na corrida, ninguém vencia. E aí, Milânio, que é um dos nomes dos homens na variante do mito, teria pedido a Vênus maçãs de ouro, acho que são três maçãs de ouro no mito, e ele vai correndo atrás da moça, ele vai perdendo a corrida, mas ele joga uma maçã no meio da estrada e a moça para para pegar, porque é algo que brilha, é belo, e aí ele passa na frente dela. Quando ela passa a segunda vez, ele joga uma segunda maçã, ela para de novo, quando chega uma terceira maçã ele ganha a corrida e assim pode finalmente se casar com a moça que ele ama e deseja. Então, veja, se é uma leitura erótica do poema, esse final mostra o desejo de sexualidade. O cinto atado é o cinto que marcava as virgens, é uma faixa que elas usavam na roupa. Então, graças a isso, ele pôde desvirginar, ou seja, fazer sexo com a menina. Então, seria uma leitura e veja, novamente, aqui é um refinamento, o poema tem uma alegoria, uma pretensão de nuga, mas alegoricamente ele tem uma leitura sexual do desejo de uma moça não nomeada. Vamos seguir e ver o passarinho morrer, coitado. O 3 é sobre a morte do passarinho. Podeis chorar ao venos ocupidos e quantos homens mais sensíveis vivam, morreu o pássaro de minha amiga, o pássaro delícias da menina, que bem mais que seus olhos ela amava, pois era mel e tanto a conhecia quanto a filha conhece a própria mãe e de seu colo nunca se movia, mas saltitando em torno aqui e ali somente a ela sempre pipiava. Agora vai por via escura lá de onde dizem ninguém voltou jamais. Ah, malditas vós, trevas más do orco, que devorais as belas coisas todas, um pássaro tão belo me roubastes. ai que maldade a pobre passarinho curtou a culpa os olhinhos dela estão vermelhos e inchadinhos de chorar. Bom, esses poemas, esses dois ganham provavelmente o prêmio fofura na poesia antiga, né, não tem dois poemas mais fofinhos que esse, mas se forem lidos sob a ótica sexual, este aqui pode ser um belo poema sobre uma broxada. Então, ele reclama, critica Vênus e os cupidos, os deuses do amor, não à toa, então, a própria deusa do sexo, os deusezinhos do tesão, pela morte de um passarinho que faz a menininha passar a chorar em seus olhinhos, veja, o uso dos diminutivos, chorar de raiva, talvez, porque teve uma broxada noturna, se fosse uma possibilidade, o passarinho foi para o orco, a terra dos mortos, de onde nunca mais voltará. Então, essa é uma leitura, veja, se essas duas leituras estão permitidas, nós estamos numa poesia lírica amorosa, de Nuga, e que se permite a gargalhada. Não é um poema escrachado, embora Catulo vá, a gente vai ver um poema escrachado daqui a pouco, mas permite a leitura do riso. A gente pode tanto se comover com a perda do passarinho como a perda de um bichinho de estimação, qualquer um de nós pode ter, quanto a gente pode ler sob a ótica da sexualidade, o primeiro é uma celebração hilária do vínculo erótico do sexo, e o segundo é uma grande piada com uma broxada com o passarinho. Uma leitura não desfaz a outra, a sutileza está aí, eu não preciso escolher qual é a leitura certa do poema de Catulo, o poema se constrói de modo que mais de uma leitura convive bem. e ao depender de como eu lido com a leitura eu vou considerar o poema mais ou menos hilário, mais ou menos sério. De qualquer modo o que está certo aqui é que são nugas, são bagatelas, são assuntos sem importância política, pública, histórica, bélica, é o assunto mais baixo do mundo, ou um sexozinho qualquer, uma transinha, não é o grande amor, a existência, é uma transa, ou um passarinho da menina que ele gosta, o Pet, fez um poema para o Pet, então as duas opções a gente tem, e nas duas Catulo está trabalhando no limiado inaceitável, então não é à toa que Cícero achava isso aí millennials para o gosto dele, é algo completamente fora da expectativa do poeta como um servidor público que faz as coisas sérias, esse poeta está muito mais interessado em expressar uma vida qualquer, humana, do que em falar dos grandes temas, romanos, vamos pegar mais um aqui, esse é um clássico, um dos mais famosos poemas de Catulo, também, we want me a lesbia at qua memos, em latim, vamos viver minha lésbia e amar, e aos rumores dos velhos mais severos, a todos vós nem vez vamos dar, sóis podem morrer ou renascer, mas nós, quando morrer a nossa luz, perpétua noite dormiremos só, dá mil beijos, depois outros cem, dá, muitos mil, depois outros sem fim, dá, mais mil ainda e enfim, mais cem, então, quando beijos beijarmos aos milhares, vamos perder a conta, confundir, para que infeliz nenhum possa invejar, se de tanto souber tão longos beijos. Detalhes importantes do poema, lésbia, vamos pegar a lésbia aqui, é um nome fictício, indica a ilha de lésbios, indica safo, é uma referência literária explícita, nós vamos ver que Catulo vai imitar safo mais adiante. O poema, então, é uma injunção para a lésbia, vamos viver e vamos amar. Importante vocês saberem que o verbo amar em latim tem o uso de fazer amor, transar. Então, uma das leituras do primeiro verso pode ser vamos viver e vamos transar. Um convite ao sexo mesmo. Eu amos me a lésbia at que amemos. Então, lésbia é um nome, é uma máscara, é uma persona, que remete a safo e o poema é um convite ao sexo, mas um sexo que não é homoerótico. É importante marcar isso. E ele continua, os rumores dos velhos severos não vamos vós nem vês dar. em latim ele diz não vamos dar nenhum aço, nenhuma moeda, não vale um vintém, esses burburinhos dos velhos moralistas. A gente vai fazer o que a gente quer. Sóis podem morrer ou renascer, então a natureza é cíclica, mas nós, os humanos, quando morrer a nossa breve luz, como se cada ser humano fosse um sol, gente é pra brilhar, perpétua noite dormiremos, só. então a natureza é cíclica, o humano não, o humano acaba. Então a injunção ao sexo é uma noção do carpe diem, a gente precisa aproveitar o dia de hoje e não importa o que os velhos moralistas vão dizer, nós precisamos viver o dia de hoje. E aí o poema vem com uma cena alucinante, ele faz uma espécie de contabilidade em beijos, uma anticontabilidade, porque o projeto é dar tantos beijos que supere a capacidade de contar. Então começa uma série de versos que produzem um transe, né? Dar mil beijos, depois outros cem, depois mil outros mil, depois outros cem, enfim, dar mais mil e ainda mais cem. Então quando beijos beijarmos aos milhares, nós mesmos vamos perder a conta, confundir. Pra que infeliz nenhum possa invejar, o objetivo então disso é não deixar que tenham inveja, e inveja aqui é olho gordo meu, é inuídea, mal olhado. Quando souber tantos e tão longos os beijos. Então o poema é vamos transar loucamente, vamos trocar beijos loucamente, mas tem que ser tão loucamente, vai ser tão absurdo, que não vai poder nem causar inveja. Então esse também é um dos poemas mais, um dos top hits do do Catu, para namoradinhos em geral. mas eu quero que vocês depois do set que eu não vou ler com vocês, ela fala quantos beijos você quer acha que vão ser suficientes, e ele vai falar que tem que ser o tanto de grão de areia que tem na Líbia, no deserto da Líbia, ou seja, ainda mais do que o incontável, o inconcebível. Mas eu quero ver com vocês o outro. Vamos ver agora o 16, porque Catulo pode ter mudanças de temperamento muito bruscas. Então vamos ver o 16. Meu pau no cu na boca eu vou meter-vos, Aurélio bicha e Fúrio chupador, que por meus versos breves, delicados, me julgastes não ter nenhum pudor. A um poeta pio convém ser casto, ele mesmo, a seus versos não há lei. Este só tem sabor e graça quando são delicados sem nenhum pudor, e quando incitam o que cite não digo os meninos, mas esses peludos que jogo de cintura já não tem. E vós, que muitos beijos aos milhares já lestes, me julgais não ser viril, meu pau no cu na boca eu vou meter-vos. Então, vimos agora Catulo Baixaria. Como interpretar esse poema? Óbvio que é um poema para a gente soltar uma galhada, Baixaria mesmo. E ele está falando essas palavras em latim. Paedicabo ego osse tirumabo. Paedicare é fazer, os dois versos são ativos. Um é fazer sodomia, sodomizar alguém, paedicabo, vem da pedofilia pederastia, pedicar alguém é agir como se age com um menino, portanto, fazer sexo anal. Paedicabo é com os et irumabo. Irumare não tem verbo em português que eu conheça, mas seria o equivalente do face fuck. É invadir a boca de alguém sexualmente. Forçar sexo oral. Não é fazer o sexo oral no outro, mas fazer a boca do outro ser um buraco para sexo. É isso, é violento mesmo. Então, a tradução do João Ângelo me parece suficientemente violenta. Meu pau no cu na boca eu vou meter-nos. Então, é uma ameaça. O poema abre sob a égide de uma ameaça e sob a égide do riso. É para ser um poema de piada, é uma invectiva, flerta com arquílogo que eu falei com vocês. E depois ele ataca duas pessoas dando nome, Aurélio e Fúrio. e marcamos os dois como figuras passivas sexualmente. Então, Catulo se aparenta, entra como um grande ameaçador sexual, um grande macho controlador e submete no poema, torna passivos os dois que ele domina. Mas aí a gente agora tem que ver o que está acontecendo. Catulo é isso mesmo? Catulo não é isso mesmo? Vamos ver o que os poemas estão nos dizendo sobre poética romana e sobre a função da sinceridade biográfica. É o que vem aqui agora. Por meus versos breves e delicados, vocês julgaram que eu não tinha pudor. Ele está dizendo vocês me atacaram e agora eu estou atacando vocês. Vocês me chamaram de despudorado porque meus versos são breves, pequenininhos e delicados, pouco masculos. Mas eu estou mostrando a minha masculinidade agora para vocês. e aí ele diz a um poeta Pio, poeta que respeita a religiosidade, convém ser casto. Ele mesmo. Mas os versos não. Os versos podem ser safados. Desde que o poeta ele próprio seja casto. Então o que ele está dizendo? Ele está falando minha poesia é em primeira pessoa, minha poesia é delicadinha, pouco viril, mas não quer dizer que eu sou pouco viril. Eu sou diferente da persona que eu mesmo descrevo nos meus poemas. A minha persona é um artefato literário. Vocês confundiram e acharam que eu sou pouco másculo como a minha persona. Mas agora eu faço aqui o poema para mostrar que eu sou másculo. Segurem aí. Tem ainda um twist carpado na ironia aqui. Os versos só tem sabor e graça quando são delicados e sem pudor. Então, verso só é bom quando é safado. E que incita alguma coisa que dá uma excitação, um prurido, em latim daria para entender? Não meninos, que excitar os meninos é fácil, mas os peludos que já perderam o jogo de cintura, tipo vocês dois. Assim que é poesia boa. Então, o poeta tem que ser pio e casto na vida. A poesia dele tem que ser safado. A poesia é falsidade, é ficção. e vocês que viram muitos beijos aos milhares já lestes. Vocês acham que eu não sou viril? E aí ele repete o primeiro verso. Meu pau no cu na boca eu vou meter. Vejam, qual é o problema aqui? Tem um problema duplo. Qual é o poema que fez com que Aurelio e Fúrio achassem que Catulo não é máscara? É o poema 5 que eu acabei de ler com vocês. É o poema dos beijos. o 5 e o 7. São os dois poemas dedicados a beijos. Esses dois poemas são dedicados a lésbia, é uma mulher. Então, esses dois não estão sugerindo que Catulo não é másculo porque ele mostra desejo por outro homem. Ele tem poemas para o beijinho de Juvencio de Mel, que eu não vou ler com vocês porque eu não tenho tempo. Ele tem poemas para Juvencio, são homeróticos, estão nessa antologia Por Que Calar Nossos Amores, mas são poucos. Mas tudo indica, inclusive pelo metro, este poema está no mesmo metro que o poema 5. Que esse poema é uma resposta à resposta que foi dada para aquele. Então, o questionamento sobre a sexualidade ou sobre a virilidade de Catulo não está preocupado com a prática com quem ele faz sexo, mas com o modo como ele se porta socialmente na sua posição de homem e dominador. Catulo não é um dominador. Ele chora por passarinho, ele pede beijinho, ele sofre de amor. Se a gente tivesse tempo, vocês vão ver que o ciclo de lésbia é todo um ciclo de sofrimento e sujeição à mulher amada, que muitas vezes é representada como casada. Há uma série de perguntas desde a época antiga se lésbia seria uma mulher real, uma mulher casada com quem Catulo teve um relacionamento. Não tem como responder. Alguns dizem que seria Clódia, uma mulher real, que Cícero comenta, ataca num momento, mas em momento algum Cícero fala que ela seria a figura cantada por Catulo. Mas aqui vem o problema. Se o poema é uma ficção e aqueles poemas dos beijinhos são ficcionais, por conseguinte, o poema do ataque viril também é ficção. Se ele próprio é Picasso, ele também não é um estuprador. Ele não é ele realmente alguém que vai meter o pau no cu na boca de ninguém por dominação. O próprio poema encena uma outra faceta igualmente falsa. E Catulo nos deixa sem chão sobre qual é o seu lugar. O que ele encena pra gente é interessante é quais são os critérios de masculinidade e feminilidade da antiguidade. Ou seja, ser passivo, ser dominado pela mulher que se ama pro imaginário romano é feminino. Escrever poesia sobre Nugas e não sobre grandes feitos é feminino. Tudo isso está no polo do feminino deles. Então Catulo escreve uma poesia que é delicada e, portanto, se aproxima do imaginário de feminilidade. E aí ele faz um metapoema pra dizer que vida e obra não se encontram produzindo uma nova ficção em que ele assume a persona do atacante, do violento e do hiper patriarcal que ele não costuma ser também no resto do tempo. Então Catulo borra as nossas noções do que ele é ou o que ele não é. Ele nos deixa com uma múltipla criação literária que certamente pode ter traço da sua própria vida mas que a gente só pelas obras não consegue discernir. Porque ele não está preocupado em construir uma persona biograficamente estável com o modo como ele é. O jogo literário apresenta facetas múltiplas. Inclusive esse Aurelio e Furo em outro poema aparecem como amigos. Então não dá para saber se o poema é uma resposta piada de um ataque que nunca existiu ou que se foi um ataque era um ataque entre amigos ou se é uma resposta a um ataque sério sobre a virilidade de Catulo. Nem isso a gente consegue responder com toda certeza. O próprio construção e o modo como ele se estabelece ao longo do livro cria essa série de ambiguidades e Catulo está interessado em trabalhar com essas ambiguidades e manipular o leitor como essa figura que está o tempo inteiro respondendo de modo variado aos poemas. O Eterno Arquiduco está perguntando se não havia associação de lésbos com o lesbianismo. Não. Em grego a palavra lesbianisden o verbo lesbianizar ou coisa do tipo sugere felação. Aparentemente porque as prostitutas provenientes de lésbos tinham grande habilidade com a boca. Sério. Não é invenção da minha cabeça. E não há nenhuma ideia de que lésbos por causa de sapos seriam um lugar de mais amor entre mulheres. Essa é uma a leitura do lesbianismo ela é moderna usar o lesbianismo para isso. Então a referência a lésbia é uma referência a safo não a homoerotismo em si. Embora, claro a referência a safo vai estabilizar um pouco as posições sociais do masculino e do feminino. A gente vai ver isso em mais um poema. O 51 que é uma pérola uma pérola é genial. Vamos então ler o 51. Ele parece-me ser par de um Deus Ele se é faz dizer supera os deuses Esse que todo atento o tempo todo contempla e ouve-te Doce rir o que pobre de mim todo sentido rouba-me pois uma vez que te vi lésbia nada em mim sobrou de voz na boca Mas torpece-me a língua e leve os membros Uma chama percorre e de seus sons os ouvidos tintinam Gêmea noite Cega-me os olhos O ócio catulo te faz tanto mal No ócio tu exultas tu vibras demais O ócio já reis e já ricas cidades antes antes perdeu Aposto que vocês já se lembraram do poema de Safo O poema 31 Fragmento 31 de Safo que começa com Ele parece ser um Deus Na minha tradução ficou Num deslumbre eu pusca-me igual Deus esse cara que hoje na tua frente Então veja um detalhe Esse aí parece um Deus Isso está igual Safo Poderia ser lido como tradução O poema está escrito em estrofe Safo Então é uma tradução que mantém o metro de Safo Mas o segundo verso não existe em Safo Essa frase Ele se é faz dizer supera os deuses Faz inclusive Vou escrever aqui a palavra Faz É um conceito de Aquilo que é falável Aquilo que é permitido segundo a lei divina Isso é o faz E o nefas Que de onde vem a palavra nefasto em português É aquilo que não é permitido nem por lei divina E que portanto não deve nem ser falado É equivalente a alguns tabus linguísticos Que algumas pessoas têm Não pode falar palavras que seriam sagradas porque atrai Tem gente que acha que não pode falar a palavra desgraça porque atrai Então o nefas seria aquilo que é melhor que você não pode nem falar porque você está atraindo a destruição para si mesmo O faz é aquilo que é permitido Então o segundo verso é Se é faz Se é que os deuses me permitem dizer Esse cara supera os deuses Supera Isso não está em Safo Safo Só fala Ele parece um deus Catulo Inclui uma nota de blasfêmia Eu acho mais Eu acho que ele talvez supere os deuses Se é que eu posso dizer uma coisa dessas Se isso não for uma blasfêmia E aí vem Uma sequência parecida com a de Safo Esse cara está de frente para ela Vendo O sorriso dela E ele próprio Catulo Entra em colapso Pobre de mim Em todo sentido Rouba-me Pois uma vez Te vi lésbia Aparece o nome de lésbia Vamos comentar isso daqui a pouco Nada sobra de voz Na boca Essa caixa alta Está aí Porque esse texto Está faltando É um complemento textual Editorial Que a gente sabe Pelo metro Que falta esse verso A língua entra em colapso Uma chama entra no corpo Ele não consegue ver Ele não consegue ouvir E etc Está aquele mesmo colapso De Safo E a ambiguidade é parecida A gente não sabe Se ele entra em colapso Diante do riso De lésbia Ou se ele entra em colapso Por ciúme Novamente o poema Também não resolve plenamente isso Mas algumas coisas aqui Estão curiosamente interessantes Um Ao colocar-se na figura masculina E nomear a sua amada Como lésbia Ele duplifica Aquela retórica da imitação Que insere Safo Ao traduzir o poema Como manipulação Ele enxerta coisas novas E ressignifica A potência do poema Então vamos voltar lá Para Safo Safo tem um triângulo amoroso Em que o eu lírico É uma mulher Que olha um homem E uma mulher Mas deseja a mulher E tem ciúmes Do homem Que parece um deus Porque sustenta Olhar a mulher desejosa Eu falei que aquilo Pode ser um epitalâmbio Um poema de casamento Celebrando os noivos Então aquele novo homem Ama a mulher Pode ficar junto dela E Safo Como a ex-amante Precisa Se afastar E sofrer de sofrimento Essa seria uma possibilidade De ler O fim Do momento da pederastia Do amor Da criança E entra O período em que ela tem que se Entrar no jogo Do amor Casamenteiro Mas ali a gente tem Uma mulher Que deseja outra mulher Catulo Transforma o poema Homem erótico De Safo Num poema Hétero-erótico Então é um homem Que olha pra um casal Ele não deseja o homem Ele deseja a mulher Tal como o Safo Então o poema Passa a ser Hétero-erótico Mas mantém a mesma estrutura De colapso Social Com uma pequena inserção Que anuncia Que tem algo estranho O verso da blasfêmia Que supera os deuses Depois o verso Que menciona Lésbia por nome Isso tudo nos prepara Para o terceiro Para o quarto estrofe O poema de Safo Tem quatro estrofes E acaba Com um colapso Parece que eu vou morrer Eu fico mais verde Que a relva Isso o Catulo tirou E parece que eu vou morrer Logo me parece Que assim pereço Nesse deslumbre Como eu traduzi Catulo Condensa Safo Então tudo que Safo Precisou de quatro estrofes Para falar Catulo fala em três E enxerta uma quarta estrofe Em que o nome de Catulo Aparece como assinatura Como esfragues Que eu termo técnico grego O poema em que o poeta Assume o texto Então esse poema Não é sobre um eu lírico qualquer Não é sobre um erotismo Na Grécia É sobre Catulo E Catulo lê isso Sobre a égide do ócio Que é uma coisa mais doida ainda Que a gente não esperaria O ócio Catulo Te faz tanto mal No ócio Tu exultas Tu vibras demais O ócio Já reis E já ricas cidades Antes perdeu O que ele quer dizer com isso? Vamos Pensar uma possibilidade do ócio O ócio É a negação Do negócio Negócio é o trabalho A expectativa De um filho de elite Como era Catulo Em Verona Catulo Um poeta de Verona Catulo então Em vez de estar fazendo negócios Está no ócio O que é o ócio? A própria poesia Escrever poesia amorosa Traduzir safo Poder Produzir poesia sáfica Produzir lugas Tudo isso é ócio Ficar amando uma mulher Que talvez seja casada Dedicar-se ao desejo sexual E não aos imperativos De ter uma família Para procriar filhos E estabelecer Laços políticos Com casamentos De duas famílias Interessadas Catulo está Voltado pro ócio O ócio é tanto o amor Quanto a poesia Quanto a tradução de poesia O ócio faz mal Catulo Então o poema Começa falando com o lésbio E volta-se Pro próprio poeta No ócio Você fica Exultante Vibrante demais Você fica muito eufórico Você fica descontrolado Você fica feminilizado O ócio Já reis e ricas cidades Antes perdeu Que ócio destruiu cidades Se for o ócio amoroso A gente pode pensar imediatamente Em pares Que seduz Helena Leva A guerra de Troia E isso acaba destruindo Rei Príamo Que é o pai dele E uma rica cidade Ilion Troia Então O poema faz uma referência De cunho bélico No final Mas pra dizer Que Catulo Está do lado Da lírica amorosa Só que é de um lado Em que isso pesa Ele está numa aporia Numa indecisão Porque ele sente As coisas assolando O amor é um desejo Que se identifica com o ócio Que se identifica com uma doença E ele precisa fazer a poesia Veja Então esse poema aqui Contraria O que ele diz em 16 Ele é assolado E ele precisa dizer Que ele é essa figura assolada E ter conhecimento Friamente De que o amor Não é produtivo Ele é o antiprodutivo Ele se dedica A fazer poesia sáfrica E ser um feminino Olha que curioso Se safra Por seu homerotismo Às vezes aparece Como uma figura masculinizada Por ser poeta Compositora Uma figura dominadora Simbolicamente Não só pelo homerotismo Pelo desejo de mulheres Catulo se representa Como um femininizado Dedicado ao ócio E à poesia Tudo isso sai do campo Da masculinidade Então a masculinidade em Catulo Está em xeque Está no limiar Se eu tivesse colocado O poema 50 aqui Que é o que vem logo antes A gente veria Que tem um poema Que ele fala de uma amizade Em que ele está Ele e Licínio Produzindo poemas E o poema É quase homerótico Porque O prazer que ele descreve De ter tido uma tarde Com um amigo Fazendo versos É análogo Ao prazer sexual E a saudade que ele tem É análogo A saudade do desejo amoroso E aí ele fala Que está mandando Um poema de presente E vem este poema logo depois O 51 De modo que este pode ser o poema Que tensiona ainda mais Porque é um poema para lésbia Mas é dedicado de presente A um amigo Com quem ele tem uma amizade Que o próprio Catulo Faz questão de escrever Como quase homerótica Então A minha tese Que está Um artiguinho que eu publiquei Se chama No ensaio Na verdade Chamado Borrão de Amores É a de que Catulo De fato Está criando um borrão Sobre as noções De afetividade Masculinidade Feminidade Em Roma E para fazer isso Ele está manipulando Os textos gregos Então esse poema Não é uma mera Tradução de Sá E eu espero que explicite Para vocês Como a literatura romana Se é de segundo grau Isso não quer dizer Secundária Ou decadente Ela é uma leitura Engajadíssima No que se produz De mais forte Na literatura grega Para produzir coisas Que estão em outra cultura Em outro choque Catulo está respondendo As demandas de virilidade Do romano Coisa que nunca Passou pelo imaginário De Sá Então é uma resposta Que você manipula Usa o texto do outro Para manipular E ressignificar Questões de ordem Vária Na cultura romana Eu diria Isso não é só Algo interessante Para a gente entender Catulo Mas é talvez interessante Para entender As funções da literatura Como sistema A literatura não é feita Para entender Um passado estanque Ela é uma manipulação Do passado Muitas vezes Para produzir Respostas sobre o presente Não respostas fáceis Veja A do Catulo É uma resposta De aporia De indecisão Ou de constatação Do amor Como uma doença Que é um lugar comum Que eu já falei Para vocês É a manipulação Do lugar comum É a manipulação Do lugar comum Do amor Como um colapso Dos sentidos Mas ele leva isso Para um caminho Que nunca esteve Pé do repertório De safo Então o poema É imitação de safo Mas é emulação de safo Usa uma retórica Da imitação Para produzir Um caminho Para aquele pensamento Do amor Como doença A partir de demandas Da política romana E da constituição Social romana É assim que os romanos escrevem Então toda poesia romana Ela quer explicitar O seu lugar De relação com a poesia grega Mas quer apresentar problemas Que ela sabe Que não são gregos Que são romanos Só que o modo De fazer isso É através da sutileza Muito trabalho literário Eu poderia ficar comentando Aqui por exemplo A Safo fala De ficar cega Mas Catulo Constrói a imagem De uma noite gêmea Que cobre os olhos São duas noites Cobrindo os olhos Gêmea É uma imagem Muito bonita Que não está em Safo Ele diz a mesma coisa Que Safo Mas ele está ali No verso a verso No linha a linha Tentando competir Com Safo É uma relação De admiração E competição A admiração Não é pegar o jogo Como já perdido É pegar o jogo Como algo Para se discutir Linha a linha É assim que se trabalha A poesia romana A noção de emulação Beleza Vou ver com vocês Mais um poema De Catulo Depois a gente Vai ver Por exemplo Vou botar aqui Um que ele ofende Lésbia Porque ele não é só De elogios com lésbia Vou ler mais dois Sério Nossa lésbia Aquela tal lésbia Lésbia Aquela única Que Catulo amou Mais que a si A todos os seus Agora nos becos E encruzilhadas Descasca os filhos De remo magnânio Então veja Tem toda uma repetição Da palavra lésbia Lésbia Aquela lésbia A lésbia Que Catulo amou Mais que a si A que é os seus A que é a sua própria família Quer dizer Um amor desmesurado mesmo Que os romanos Consideravam como algo doentio O casamento Como eu já falei pra vocês Não era baseado Em vínculos afetivos Essa lésbia Está descascando Os filhos de remo magnânimo Nos becos E nas encruzilhadas Os antigos dizem Que esse verbo Glubit Em latim Que é o que dá descasca Era um verbo Era uma espécie de gíria Pra dizer Chupar Então ele descreve Que lésbia Está Descreve ela como Uma mulher que está Transando loucamente Pelas ruas Como uma espécie De ninfomania Que é alucinada A gente não tem como saber Se ela é real Se havia isso mesmo Mas essa é a descrição Quer dizer Ele quer rebaixá-la Publicamente Através do poema A mesma lésbia Que ele elogia depois Então essa sequência aqui No 70 e no 72 Ele coloca Os lugar comum Misógino De que a fala feminina Não tem Validade Minha mulher me diz Que com ninguém se casa Menos eu Nem se Júpiter Perdi Ou seja Ela só se casaria comigo Mas veja Lésbia Aparece muitas vezes Como já casada Tem um delírio Do eu lírico Em confundir O desejo amoroso Com o desejo casamenteiro E entender Que o vínculo amoroso Dos amantes É o equivalente De um casamento Um casamento Com afetividade Diz Mas o que a mulher Diz ao amante ardente Convém escrever No vento E na água rápida Ou seja Ela disse Mas não valeu nada É a mesma coisa Que escrever no vento E na água Não dura Veja o próximo Esse poema É muito bonito Esse próximo Outrora Lésbia Tu dizia Só existir Catulo E a mim Nem preferir Ter Júpiter Então Catulo Vale mais Do que o Deus dos deuses Então te quis Não como o povo Que era amantes Mas como um pai Os filhos Querem os gêmeos Então Catulo Separa Quando você diz Que queria a mim Mais do que o Pai dos deuses Eu te quis É Com um desejo Que é familiar Que é de constituição Da família E veja Ele nem usa O heteronormativismo Aqui É como o pai Quer um filho Ou quer os gêmeos Ou seja É um bem querer Não é o desejo sexual Que a gente está vendo Nos outros poemas Agora te conheço E bem que muito Eu queime Não vales tanto Nem te levo em conta Como Dizes Injúria tal Leva quem ama A amar bem mais Porém Bem querer Menos Catulo Cinde o desejo Em duas instâncias Um que é o bem querer E o outro que é o amar O amar É dessa ordem Da doença Da paixão Do arrebatamento Dos sentidos O bem querer É essa estrutura familiar De uma família Regulada romana Não é que O homem E a mulher Que são casados Por motivos familiares E que não são Da ordem do desejo Não tenham Um bem querer Entre si Eles acabam Criando vínculos Mas esse vínculo Nunca é passional Nunca é do arrebatamento Ele teve esse sentimento Mas agora que ele foi traído Por lésbio Ele não diz exatamente como Com essas chupadas Pelas esquinas de Roma Ele O bem querer Acabou Mas o amor não O amor aumentou O desejo amoroso aumentou Ou seja A ofensa Para quem está Absolutamente apaixonado Aumenta a paixão Mas aumenta Junto com o ódio O amor e o ódio Crescem Enquanto aquele Bem querer estável Diminui Então ele cria Uma potência Ambígua Que a gente vai ver Perfeitamente realizada Num poema de duas linhas A Bia pergunta Essa lírica romana Chegou nos gregos Houve alguma reação Grega a esse movimento? Ela já é um diálogo Com a poesia grega Com a poesia helenística E com a poesia que vem Depois da helenística Só que a gente não tem Tantos poetas fortes No mundo grego Contemporâneos Aos poetas romanos A gente vai ver Outros poetas Vão escrever epigramas Contemporâneos Filodemo de Gádara É mais ou menos Da mesma época Vai escrever Poesia amorosa Em grego E a gente tem alguns poetas Que estão na antologia Palatina Escrevendo poesia amorosa Com esse nível De arrebatamento E alguns deles A gente vê Que são poetas romanos Escrevendo em grego E outros são poetas Que escrevem em grego Mas sabem em latim E portanto Também são influenciados Pela literatura romana Mas a gente não vai ter Tantos poetas Com tanto impacto Quanto Catullo Então não tem uma resposta Talvez eu esteja exagerando No modo de responder Mas eu poderia dizer Não é uma resposta A altura Talvez seja Um modo de dizer Mas a resposta Sim Catullo influencia também Poesia de língua grega Vamos então A 81 Que era esse Que eu queria ler Eu não acredito Que eu não botei A 85 Desculpa Falei que era a 81 Então vejam Nosso modelo de leitura Que é apressado Em geral A gente passa Para o poema 85 Eu mandei vocês lerem Eu não sei se vocês leram Todos os poemas De Catullo para hoje Mas quem leu Eu diria Pouquíssimo de vocês Se não já conhece O poema antes Vai ter reparado Que o poema 85 É uma das maiores Pérolas Da literatura De todos os tempos Só tem duas linhas Como pode ser tão bom Eu vou tentar ler Com vocês aqui Para mostrar isso Odeio e amo Talvez queira saber Como Não sei Só sei que sinto E crucifico-me Tá aí É um epigrama Cortíssimo Eu diria para vocês Tentem fazer um poema complexo Sobre o anseio De amar e odiar alguém Em apenas duas linhas E eu diria para vocês o seguinte Não vale usar nenhum adjetivo E vou dizer mais Não vale usar Nenhum substantivo O poema é Odeio e amo Tá dado morte Talvez queira saber como Então Entrou um eu Eu Dois verbos Eu odeio Eu amo Talvez queira saber Dois verbos Para o outro Você talvez Queira saber Como Não sei Segunda linha Já é a resposta Odeio e amo Mas como isso acontece Mais um verbo Não sei Nesquio Que é um verbo só Em latim Desconheço Poderia ser um tipo De tradução Só sei que Sinto E crucifico-me Só verbos O que eu sei É que eu sinto Sentio Et excrucior Eu me crucifico Sed fiericentio Et excrucior Em latim Vou tentar colocar isso Em Vou fazer o seguinte Eu vou escrever o poema Aqui do lado Para vocês Ó Ode tamo Quare It faciam Fortace Requires Nesquio Sed fieri Sentietex Crucior Espero que minha memória Esteja boa Esse é o poema Em latim Se eu bem me lembro Ode tamo Quare It faciam Fortace Requires Nesquio Sed fieri Sentietex Crucior Acertei Ó Vou botar Em negrito Tudo que é verbo 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 Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Verbos Em duas linhas Ainda tem um detalhe Faciam E fieri São Podem ser lidos Como o mesmo verbo Na forma ativa E na forma passiva Excrucior Está no que a gente chama De forma média Que a aparência do verbo É passivo Mas o sentido pode ser como Fazer algo sobre si mesmo Reflexivo Então o verbo começa com duas formas ativas Eu odeio E eu amo Mas vejam São afetos Para a antiguidade os afetos não são ativos Eles são paixões São portanto passividades Você é tomado do desejo de amor E você é tomado do desejo de ódio Mas o verbo tem forma ativa Então dois verbos na forma ativa Eu odeio E eu amo Quare É o porquê Então vejam Por que que eu faço isso A pergunta Por que eu faço Seria ativa Por que que eu faço isso Eu faço Por que que eu decido amar e odiar Essa seria a pergunta Por que que você faz isso A resposta é Nesquio Uma negativa Eu não sei Squio é um verbo ativo Mas ele nega A atividade O que eu tenho E aí vem três verbos É sentio Que é o verbo sentir Mas veja Sentir Por mais que o verbo seja ativo Qualquer um percebe Que ele é passivo Sentir é receber alguma coisa Sinto Fiere Que é a forma passiva do fazer Que seria ser feito Ou fazer-se Muitas vezes ele traduz por acontecer Eu sinto acontecer Eu sinto que isso é feito Aquela Deus falou Faça-se a luz E a luz se fez É essa forma Fiat lux Et lux Facta est Em latim Et excrucchio E me ponho numa cruz Me crucifico Ou seja Me angustio Só que ele escolhe Um verbo violentíssimo A gente tem que lembrar Que os romanos De fato Crucificavam pessoas Vocês tem ideia Do que é crucificar pessoas? É botar um indivíduo Pendurado Em dois pedaços de pau Com um buraco Cravado na mão E na perna Geralmente machucado Pra ser devorado Semivivo Pelos pássaros Pelos urubus Enquanto Essa parte aqui do corpo Tá se estendendo E se rasgando Com o peso do corpo É A coisa mais violenta E dolorosa Que os romanos Conseguiram Inventar Eles não inventaram Nada pior Do que a cruz E Dos modos De morte Um dos que Se compara Ou supera A cruz É só o empalamento O lento empalamento De uma pessoa viva Então é o horror E é como ele descreve Eu odeio E eu amo Por que que eu faço? Eu não faço É feito Eu só sinto Que é feito E o resultado disso É uma crucificação Simbólica Do próprio corpo Daquele que deseja Percebem agora Quando a gente volta Pra esse poema Como ele pega Um lugar comum Dos afetos opostos O amor e o ódio O lugar comum De que o amor É uma doença E portanto É uma paixão Uma passividade E ele constrói A disposição disso Sem eliminar As contradições Mas apresentando Os seus efeitos A partir de um jogo Inclusive de verbos Ativos e passivos Sem usar nenhum adjetivo Sem usar nenhum substantivo Usando oito verbos Um no infinitivo O resto do conjugado É Em duas linhas É um trabalho É um trabalho Genial De minúcia literária De técnica literária Então é disso Que os romanos Estão falando Quando eles falam De poesia Pegar lugares comuns E tentar desenvolver De um tal modo Que é o modo Que é a sacada Não o assunto Não é uma abordagem Absolutamente nova De nada Mas é pegar algo Que parece ter sido dito De todos os modos E achar um novo jeito De dizer Dentro das regras Mas dizer como Ninguém conseguiu dizer antes E isso Catulo Com essa linguagem Impactante Passional Mas ao mesmo tempo Cerebral Catulo Então é importante lembrar Catulo é um poeta Que fala do amor Mas ele é tão bom Falando do amor Que o efeito disso É domínio técnico Ele escreve De modo a nos convencer De que ele está sendo passional Não é alguém Que escreve Num arrobo afetivo É alguém Que dominou Tanto a técnica Que usa a sinceridade Como artifício De linguagem Por isso a gente Fica impactado Com a poesia de Catulo É raro Alguém moderno Que não se identifica Com Catulo Porque é De arrebatamento Que parece romântico Mas é feito Ao mesmo tempo Com um cuidado literário Que é Talvez exemplar Do que a gente imagina Como clássico Bom Eu gostaria muito Que vocês tentassem Ler o poema 68 Que é a origem da elegia Eu não vou ter tempo De ler com vocês É um poema bastante complexo Merecia uma aula Só pra ele Eu queria ler com vocês O Marcial Cadê? Vamos lá Pra vocês entenderem Então quando a gente Chega em Marcial Que já é Vejam Viveu entre 40 E 104 Depois de Cristo Deixa eu tirar aqui Vou voltar Porque tá torcido Ele já tá Numa cultura Em que a literatura romana Teve um grande Boom Catulo É anos 50 de Cristo Ou seja Marcial nasce Quase 100 anos Depois de Catulo Catulo já é um grande nome Da literatura Quando Marcial escreve Então a literatura romana Já tem grandes nomes E existem os grandes nomes gregos Ele já tá numa Numa dupla Num duplo campo De emulação e imitação Então vamos ver Como é que ele lê Os poemas Alguns desses poemas Que a gente viu hoje Eu não vou comentar muito Mas eu queria Pelo menos que vocês vissem A Bia pergunta Se essa lírica Chegou nos gregos Ela chegou E ela chegou também Nos romanos posteriores Que estavam tentando Manipular essa dupla tradição A grega e a romana Que surge pra eles Então vamos lá Quando tá assim Epigrama 634 O Marcial escreveu Só epigramas 15 livros de epigramas Cada livro com mais de 200 epigramas É gigantesco É uma obra impressionante E que o Fábio Cairoli Que é quem mandou aqui As traduções Gentilmente Deve publicar em breve Ele traduziu toda a obra De Marcial em versos Um feito hercúleo Pra dizer o mínimo Então vamos lá Olha só Beijos me dá Diadúmeno apertados Quantos Mandas que eu conte As ondas do oceano E as conchas espalhadas Nas praias do Egeu E as abelhas Dos montes Da Cecrópia Cada voz No teatro lotado E os aplausos Ao ver-se O rosto súbito De César Quais lésbia Deu movida Ao arguto Catulo Não quero Poucos quer Quem faz a conta Então veja Ele quer competir Com Catulo Dentro do jogo Do Catulo Quantos beijos Eu quero Veja Agora se tornou Um poema homerótico É Diadúmeno Que fala Ele inverte O lugar da sexualidade Bota o masculino E ele vai usar Outras metáforas Catulo tinha colocado Areias da Líbia Por exemplo Aqui ele vai falar Ondas do oceano Conchas nas praias Do Egeu Abelhas No monte da Cecrópia Coisas Incontáveis Pra época Cada voz No teatro Lotado Milhares Os aplausos Quantos aplausos Ao fim das contas Milhares de pessoas Batem Quais lésbias Deu movida Ao arguto Catulo Eu não quero Poucos Querem quem faz a conta Ou seja Se você me disser Que é exatamente A conta lá Da lésbia Seria aquele Mil mais cem Mais cem Mais mil Acho que dá Três e trezentos Ou três e duzentos Agora não lembro É pouco Eu não quero algo Que cabe na conta Então ele vai lá E manipula o Catulo Pra dizer Eu quero mais que Catulo A conta do Catulo Eu ainda consigo fechar Eu quero um poema Com mais Eu quero mais beijos De dia a dupla É uma manipulação Variação sobre tema Vamos a outro aqui Roma te dá Um tanto de beijocas Pois mal chegaste Quinze anos depois Como nem lésbia Deu ao seu Catulo Vem toda vizinhança Um cabeludo coluno Imprime um ósculo de bode Dali sai pizueira E tecelão Dali quem beija um couro Sapateiro Dali o senhor De barba perigosa Dali o perneto E um remelento Então O chupador recente E o mineteiro Já não tinhas razão Para voltar Então agora A noção do beijo Desloca-se Pra poesia De ataque E riso Então Toda vizinhança Vem da beijo É Roma inteira beija Não é Você mal chegou A quinze anos Então É Outro modelo Vamos pro outro Que eu não quero Que a aula se alongue demais O do passarinho Vamos ao passarinho De marcial Aqui é melhor No rico mês Do velho Porta-foice Nos quais Impera o dado Soberano Deixas com Não tão Trabalhoso Verso Brincar Eu acho Roma Que usa pilha Risa É lícito Então Não me proíbem Passai bem longe Palio dos cuidados O que vier de encontro Falaremos Sem fazer demorada Reflexão Misturas Meias onças Ó menino Das que dava Pitágoras a Nero Mistura Díndimo Com mais frequência Eu sobre O nada posso Quando bebo Sou por quinze Poetas socorridos Dá-me beijos Agora Catulianos Se forem tantos Quanto ele dizia O pardal de Catulo Eu te darei O que que isso quer dizer Então agora Me dá mil beijos Ele retoma Catulo E ele opera Uma fusão De Catulo Não vai dar tempo Para analisar O poema inteiro também Mas ele opera Uma fusão De Catulo Pega o poema Dos beijos Pega o poema Do passarinho morto O pardal Ou do passarinho vivo E fala Se você me der Aquele tanto de beijo Catulianamente falando Se forem tantos Quanto ele dizia Eu vou te dar O pardal de Catulo Agora vocês entendem Como é que Marcial Lê o pardal de Catulo Veja ele não precisa Ser explícito A gente entende Pelo modo como ele manipula Eu vou te dar o pardal O pardal é o pênis É o falo Você vai ter sexo Vamos ler só mais um Que pega o pardal Isso é mais viva Que a ave de Catulo Isso é mais pura Que o beijo da pomba Isso é mais doce Que qualquer menina Isso é mais cara Que as pedras das índias Isso é a cadela Delícia de Públio Quando lá te parece Até que fala Nota a tristeza Bem como alegria Cai no sono Apoiada no pescoço Mas nem se pode Ouvir seu ressonar E quando sofre A precisão do ventre Nunca surge a coberta Com um pingo Mas gentilmente Com a pata Adverte Para ser pega E para ser levada Na cadela Na cadela inocente A tal pudor Que ignora Vênus E jamais achamos Marido digno De tão terra moça Para não a perder No último dia Públio em quadro pintado Fez-lhe a estampa No qual tão semelhante Encontra Zissa Que nem ela Parece assim com ela Põe a cadela Enfim junto à pintura Ou achará Que as duas são reais Ou achará Que as duas são pintadas Então o poema É sobre uma pintura Faz a referência aqui A uma pintura Da cadela Do amigo Mas a cadela Está sendo comparada Com o pássaro A cadela Vai sendo comparada Com a sexualidade Com uma moça De modo que Novamente A gente fica no limiar Aqui Se a cadela É uma alegoria Ou se a cadela É uma pessoa As duas leituras Parecem interessantes Mas é claro Que a gente acaba Aprendendo para a leitura Alegórica Porque ele vai manipulando Os modos de leitura De Catulo E ao manipular Os modos de leitura De Catulo Ele manipula Os nossos modos De recepção Dele próprio E de Catulo Então vejam Esse é o modo De trabalho explícito E que nos poemas Como esse São inclusive Modos de leitura Crítica do passado Se a gente tivesse tempo A gente poderia ler Esses poemas Com sutileza Os detalhes deles Mas eu quis pegar O Marcial hoje Apenas como um contraponto Para vocês perceberem Como a máquina Da literatura romana Vai incorporar Isso que eu falei Que é emulação Imitação Com olhar crítico E competição E vai começar A fazer isso Internamente Ela faz isso Olhando para os gregos E olhando para os romanos Que agora ela começa A ter Isso já no período De Catulo Já existe Mas vai ficando Cada vez maior Uma dupla tradição Que vai se construindo Cada vez mais complexa E os jogos literários Que já estão ali feitos Que é análogo Ao que a gente entende Por sistema literário Do Renascimento Para cá Que é um modo De olhar para os antigos Trabalhar os antigos Criticar os antigos Operar fusões Operar Contaminações Com outros gêneros Outros poetas Outros temas E por aí vai Para produzir reflexões Que são ao mesmo tempo Leituras críticas Do passado E apresentações sérias Sobre o presente Ler então os antigos Não é De modo algum Uma Uma ação de nefelibata De alguém que vive Nas nuvens É um modo de Dando uma volta complexa Pensar Por disjunção O próprio presente E essa aula Está dada por eles próprios Essa é a parte interessante A partir do momento Em que se cria Uma literatura secundária Que vai ser o modelo Dos sistemas literários Primeiro Num grande passo Ali nos helenísticos E depois quando chega Nos romanos A gente tem Um maquinário Para pensar O que é Essa instituição literária Ela é uma instituição Sempre do presente Mesmo quando volta Nos textos Do passado E eu quero que uma aula Como essa De literatura antiga Seja essa aqui De lírica Seja outra De narrativa antiga Como modos De pensar Sem saudosismo Do passado O presente O passado Não é o momento ideal Em que as coisas certas Foram feitas Mas é um lugar De suma importância Para podermos pensar O presente Porque esses são os lugares Para pensar o presente Ou o passado Ou as distâncias Do próprio presente Das várias Modos de vida Outros Que se produzem E que nos dão a chance De entreolhar A nossa cultura E fazermos proposição A literatura Não é um lugar De mero jogo literário Embora ela tenha Muito jogo Mas é um lugar Em que esse jogo Se torna algo sério Porque ela produz mundos É o que a gente Está vendo aqui Com essas aulas de Catu Espero Abro aqui agora Para perguntas Porque já deu Um tempo mais Do que razoável De aula Para responder Se não A gente encerra por aqui E continuamos com os romanos Na semana que vem É isso então Gente, obrigado Pela sincronia Neste dia gelado E chuvoso Em Curitiba Que anuncia A semana mais fria Do ano Uma ótima semana Para vocês Quem está aqui em Curitiba Ou mais para o sul Peguem os seus agasalhos Suas cobertas Suas mantas Suas blusas Se aqueçam aí E até semana que vem A gente segue Com a poesia Romana Vamos passar Pelos elegíacos Vamos seguir Essa linha Do amor Abraços Boa semana Tchau 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 Tchau